Eu quero ser uma locomotiva para atropelar você Fazendo ti 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 por todos os campos Em todos os campos Vendo as flores a nascer Eu quero ser como um gato no mato Que vive somiando Fazendo miau, 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 miau Chorando acordado, chorando dormindo Chorando cantando Eu quero ser como um triste vampiro Voando pela cidade Fazendo Minha capa sombria Minha mente tão fria Atrás da felicidade Eu quero ser como a serpente d'água Que vive somiando Na mágoa Fazendo Comendo a uva Bebendo a chuva Que do céu deságua Eu quero ser como um telefone de plástico Pra lugar só Pra de você Fazendo Alô, alô, quem fala É o meu grande amor Vou saindo pra te ver Eu quero ser como uma TV colorida Pra mostrar todas As cores Fazendo miau, 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 miau Eu quero ser como um chiclete-bola Eu quero ser como um chiclete-bola Travendo seu dente Ai, que coisa mais louca Eu quero ser como um carro de praça Levando a multidão Fazendo ful сразу Fazendo um ful, 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 rurru Ful, 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 ful Ful, ful, ful Com o corpo cansado Com o bregu quebrado Na avenida azul Eu quero ser como um riso de amor Na boca de um anjo Fazendo um rei Em cima das nuvens Ao lado de Deus Tocando o meu banjo 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 O meu banjo Tocando o meu banjo Meu banjo É esse final Ok, ok Pelo primeiro